Aleluia! Aleluia! Está bem? Aleluia! Então vai ficar! Aleluia! Bem, irmãos, essa palavra Apocalipse capítulo 3, nesse momento bíblico aqui, Aleluia, todos os apóstolos, quase todos os apóstolos já estavam mortos, já tinham morrido, Paulo já tinha sido decapitado, Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, porque ousaram, ousaram levar a fé a fogo, a ferro e fogo, o único apóstolo que ainda estava vivo era o apóstolo amado, o apóstolo de João, o mais novo dos apóstolos, ele por pregar o Evangelho, o avivamento do Senhor estava varrendo, a Ásia Menor estava varrendo até o continente europeu, almas aceitando Jesus, almas se entregando, Aleluia! E ali, o imperador Deoclesiano, mandou caçar, quem aceitar Jesus, vai para o Coliseu, vai ser torturado, os leões vão comer, toda a multidão vai ver, vai ser destruído pelos gladiadores, lembra daquele filme Gladiador? Então, essa época aqui era aquela época, aquele povo que era destruído, eram os cristãos, mas eles iam mesmo para a cova dos leões, iam no meio do Coliseu, aquele povo lá, dando desgraça, lá aqueles crentes, vão morrer, cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Você pensa que esses crentes estavam chorando, Deus, misericórdia, me salve, por que aconteceu isso comigo? nós estávamos assim, Aleluia! Está na hora de eu encontrar o meu mestre, está na hora de eu entrar nos portões celestiais, Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus, maravilhoso! Glória a Deus! E ali João foi preso, foi levado para a ilha de Pátios, era realmente uma ilha, onde tinha muitas cobras, animais ali selvagens, venenosos, e essas cobras poderiam matar as pessoas, a maioria morriam de picadas, e João foi colocado lá, a história diz que esse empenador de Eucleciano, uma vez pegou João, Aleluia! E quis matá-lo, não sabia disso, esse cara tem que morrer, não é possível, ele tem que negar esse Jesus, pegou ele, esquentou um tacho de óleo, isso diz a teologia e a história, e lá colocou João, num tacho de óleo fervento, Aleluia! Ele falou, agora vai derreter, ah, meu irmão, mas ele não sabia, que o fogo que tinha aqui dentro em João, era muito mais forte do que aquele fogo, Aleluia! Aquele tacho de azeite fervento, meu irmão, imagina o João sendo mergulhado lá, e o rei já se morreu, esse já era, que a pouco lá mergulha João, João levanta, acredito só que, chora, chora, ou não é possível, ele não morre, aí João olha para ele e diz, ah, o fogo aqui, Aleluia! Aquele que já foi queimado no fogo do Espírito Santo, não pode ser queimado pelo fogo nessa terra, Aleluia! Deus maravilhoso! Aleluia! Aleluia! E ali, Jesus Cristo já depois de morto, depois de três dias ressuscitou, já depois de cinquenta dias foi elevado ao céu, às alturas, e a Bíblia não acaba aí, a igreja continua com os apóstolos, as pessoas saem para pregar, por toda a nação, Aleluia! em Jerusalém, por Santa Maria e até os confins da terra, como diz a palavra, e várias igrejas são estabelecidas, Aleluia! Paulo viajou por muitas delas, por Colosso, Tessalônica, né, e quantas outras, Aleluia! e nesse momento, irmãos, as igrejas são estabelecidas ali, glórias ao nome do Senhor, e o Senhor Jesus, Aleluia! revela, Aleluia! a última mensagem, a última mensagem compilada ali, no canão bíblico, o canão é todos os livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, que está nesse livro que está na sua mão, Aleluia! Glória a Deus! E ali, ele mostra as visões do fim, para o apóstolo João, João já estava preso, na ilha de Pátio, não acredito que sem esperança, não acredito que em tristeza, ir e já esperando, para encontrar com o seu Deus, mas Jesus se revela para ele, não aquele Jesus todo machucado, ferido, aquele Jesus que foi humilhado, cuspido, por amor de mim, por amor de você, não, esse Jesus já estava glorificado, Aleluia! os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como um latão religente, o seu rosto brilhava mais no sol, Aleluia! o seu cabelo era como a lãm branca, na sua coça estava escrito, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores! e ali, o Senhor foi revelando tudo para João, João escreve, João escreve, primeiramente ele se revela, todo poderoso para João, e ali ele fala, escreve para as sete igrejas da Ásia menor, havia várias igrejas, havia a igreja de Éfeso, a igreja de Sartes, a igreja de Viladélfia, Laodiceia, e as outras que já não estão me lembrando, Aleluia! Aleluia! A igreja de Laodiceia é uma das destinatárias das cartas que o Apóstolo João escreveu, quando estava preso na ilha de Pátios, Laodiceia é uma cidade localizada na atual Turquia hoje, entre a Ásia e a Europa, quem conhece um pouco de geografia, eu gosto de geografia, vê que a Turquia divide a Europa da Ásia, para o lado de quem está olhando, para o lado direito da Turquia, é a Ásia, começa ali a Rússia, e do lado esquerdo a Europa, Aleluia! E a cidade de Laodiceia estava no Vale de Lí, na Ásia menor, tinha três cidades principais, Colossos, conhecida por sua fonte de água fria, e Herápolis, conhecida por sua fonte de águas termais, e Laodiceia, conhecida por sua água morna, Aleluia! O que acontecia? Por que Laodiceia tinha uma água morna? A água de Laodiceia não era potável, ela tinha um processo aniquinho, que a água saía morna, e causava mal às pessoas, não era potável, as pessoas geralmente quando bebiam, tinham joos, ânsias de vómito, e Jesus, ele pega a situação da igreja, e compara com a água, que vinha aqui para o céu, Aleluia Jesus! A cidade de Laodiceia era famosa por três atividades essenciais, a primeira delas, confecção de roupas, de lã, tinha um fortíssimo centro bancário, era uma cidade muito próspera, era uma cidade rica mesmo, Aleluia! Por causa do ovo que ela circulava, havia troca de moedas, e por uma escola de medicina, que fabricava um raro colírio, para a cura dos ovos, então era uma cidade próspera, havia hospitais, havia comércio, era uma cidade muito abençoada, e a igreja que ela estava, também era abençoada financeiramente, era uma igreja próspera, Aleluia Jesus! E eu acredito que o Evangelho foi levado a Laodiceia, ou por Timóteo, João Marcos, ou Epácio, a quem o apóstolo Paulo a menciona, como missionário aos Colossenses, Aleluia! Ali, meu irmão, essa igreja foi inserida, por um desses homens de Deus, constituído, uma igreja abençoada, uma igreja que, por ser rica, abençoava financeiramente as outras obras, a obra de Cristo em outros países, a enviava missionários, era uma igreja abençoadíssima, assim como a igreja de Jerusalém, a qual o apóstolo Pedro era pastor, Aleluia! Porém, meus irmãos, Aleluia Jesus! Eu acredito que essa igreja, contextualizando, eu acredito que era um templo bonito, pessoas formosas, bem vestidas, Aleluia! Eu acredito que tinha bons cantores, bons músicos, bons oradores, bons pregadores, Aleluia! Não faltava nada, apenas uma coisa faltava, a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, a igreja se tornou morna, as pessoas vinham para a igreja por fim, apenas como se fosse uma reunião de condomínio, vinham para comentar nos casos da vida, já não tinham mais sede da fonte de águas vinhas, quem é a fonte de águas vinhas? O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Aleluia! O próprio Jesus disse para a mulher do poço de Jacó, para a mulher samaritana, Ele disse assim, Ah, se tu soubesse com quem tu está falando, Aleluia, Jesus! Se você, Jesus vai e pede água para ela, ela fala, Eu sou samaritana, eu não vou te dar água nenhuma, Ele fala, mas se você soubesse quem está te pedindo água, e se você me pedisse, eu te daria água, a água que você bebesse, nunca mais você teria sede, e essas águas dentro de ti, a se tornar uma fonte, fontes que iam jorrar para a vida eterna, Aleluia! É o Espírito Santo de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, e onde está o Espírito Santo de Deus? No seio da igreja, levanta a sua mão para cima, levanta, levanta, dedinho de profeta, dedinho de profeta, assim, isso, Aleluia! Agora faz assim, aponta para si mesmo, aponta para você inteiro, aí está o Espírito Santo de Deus, Vós sois o templo do Deus vivente, diz a palavra de Deus, quem destruir o templo de Deus, será destruído por ele, Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, a igreja de Laodicea, deixou o Senhor Jesus, do lado de fora da igreja, é possível, mas como assim? A igreja não é, o objetivo da igreja não é adorar a Cristo, louvar o Senhor Jesus, e como que a igreja foi deixada, como Jesus Cristo foi deixado do lado de fora? Jesus Cristo mesmo fala, eis que estou ao próximo lado, se ouvires minha voz e abrir a porta, meu irmão, e quantas igrejas estão nessa situação? Aleluia! Perderam o foco, perderam o foco de buscar a Deus, perderam o foco de tirar o seu coração do altar, Aleluia! Perderam o foco totalmente, você vê igrejas, Aleluia! Fazendo tantas coisas que até escandalizam, tem uma igreja que eu vi na internet, colocou um ringue de varitudo dentro da igreja, imagina isso, uma igreja que o Senhor separou, consagrou, falou sua louvor e adoração, para manifestar a sua graça, está tendo lútero, está tendo contendo, Jesus Cristo e misericórdia, tem outras igrejas, meu irmão, que fazem bairros, Aleluia! Eu vi uma outra coisa também, que eu fiquei escandalizado, lembra daquela música horrível, que graças a Deus não toca mais, do funk lá do creio, é uma igreja que pegou aquela música, e transformou, tirou o creio, e colocou o céu, e colocou que eu vou para o céu, 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 eu falei, Jesus misericórdia, olha, antes as pessoas vinham para a igreja, porque a unção de Deus era tão grande, a pessoa passava lá na calçada, falava, meu Deus, o que é isso aqui? Que coisa boa é essa que eu estou sentindo? Ah, vem daí de dentro, eu vou entrar aí, alguma coisa boa tem aí, Aleluia! As pessoas vinham para o Senhor, porque eles viam nos crentes, um brilho, eles conseguiam enxergar Jesus, na vida das pessoas, e serviam a Deus, Aleluia! Aleluia! Então, essa igreja, irmãos, de Laodiceia, se tornou um ponte, servia apenas para eventos sociais, essa igreja se expriou, perdeu o zelo da palavra, não se buscava mais a unção do Espírito, e as pregações, elas chegam das suas próprias conveniências, outra coisa que está acontecendo, Jesus, eu não aguento mais isso, Aleluia! resolvi tanta pregação, irmão, que é voltada para o homem, mas a mensagem de Cristo, tem que ser voltada para o próprio Deus, Aleluia! Nós temos que ser moldados por Deus, e não Deus ser moldado, conforme as nossas conveniências, Aleluia! Você só ouve isso hoje em dia, se você dá tanto, você recebe tanto, ou então diz assim, ó, venha como estás, e continue como estás, o importante é a sua oferta, o seu mesmo, não, Aleluia! Se entrar aqui, Aleluia! Se um adulto, vai ser bem recebido, se entrar aqui, uma prostituta, vai ser bem recebido, um travesti, muito bem recebido, qualquer coisa, mas quando a unção vier, serão transformados, pelo poder da palavra, de Deus, Aleluia! Eu creio, e essa unção, está pairando, sobre a sua cabeça, se você crer, ah, é você que Jesus escolheu, é você que será o Elias, que virá no meio de um fim, Aleluia! Eu quero dizer, contra Jezabel, Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! A palavra fala em Apocalipse, que ele enviará Elias, olha aquele Elias, aquele Elias lá que se escondeu na caverna, você quer saber quem que é o Elias, que Deus vai enviar? Ele já está aqui, Aleluia, olha para o homem que está do seu lado novamente, olha o Elias aí, aquele que vai confrontar Jezabel, aquele que vai lutar contra o pecado, que vai anunciar, que vai pregar contra o pecado, que vai tirar o pecado do seio da igreja, Aleluia, que vai lavar as vestes da igreja, porque quando a trombeta soar, é esta que vai subir, que igreja é esta? Aquela sem ruta, sem mácula, aquela vista santificada, lavada do sangue e do mordeiro, essa vai subir, Aleluia! 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 Tu que é teu irmão do lado novamente aí, Aleluia Jesus! Foi dito, foi dito que no começo da mensagem, não é para o Leófito, o que é Leófito? Pessoas novinhas na fé, então se você se escandalizar em algum momento, o pastor Paulo que é tão amoroso, vai poder te explicar tudo à luz da palavra de Deus, mas olha que o Senhor é bom novamente, Aleluia! Fala-se para ele, ó meu irmão, se prepara ele no banco, que o chicote vai começar a estraar! Aleluia! Meu irmão, hoje tu vai comer um jabá aqui, olha como um jabá, um mocotó, meu Deus do céu, um dia eu fui na casa de um pastor que veio da Bahia, a esposa dele fez um calo de mocotó, eu nunca tinha comida, fui lá ao Moçapes, um pratão mesmo, quem me olhava do outro lado da mesa, eu via aquela montanha, só os bracinhos assim, e aquilo não, depois eu fui comer e falei, gostoso? forte? Meu irmão, por exemplo, tinha comido um Paralelo Epítero, era uma meio-dia, passou o dia inteiro, a noite fui para o culto, no jantê, quando eu acordei de manhã, ainda não estava com fome, o negócio está parado aqui, aleluia! Você fala, meu Deus, que palavra dureza hoje, mas é essa palavra que vai sustentar a boa fé, aleluia! Essa palavra vai te conduzir a grandes vitórias, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, o principal objetivo do inimigo, das nossas almas, meu irmão, é...